Fala rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo e vamos começar o alinhamento da carretinha para entregar que o dono já está chegando, certo? Então deixa o seu joinha, se inscreve no canal, bora começar mais um vídeo sem enrolação Com certeza ela melhorou 100% do que estava quando chegou Se você não viu os outros dois vídeos, tem dois vídeos sobre ela, vai lá e assiste Comenta o que você achou, se realmente fez diferença ou não Fechou? Então bora começar Bom, vamos lá então, vamos começar, já resetei o processador, beleza? Está ligado aqui, ó, o módulo do grave Está sem corte nenhum, para resetar ele, você desliga o som Ou remoto se tiver aí para desligar, segura os três botões, os três primeiros E liga o som, aí ele vai resetar, beleza? Então a gente vai começar fazendo a limpeza de sinal Começar a mexer no no ganho Você já viu que o sinal está distorcido, vamos ver aqui a configuração do rádio Lembrando, eu já faço direto no... Deixa eu ver aqui um lugar melhor para pôr esse rack Qual do sol, para atrapalhar e enxergar Aí, eu consegui enxergar melhor É... Deixa eu ver que vai ficar ruim Eu já vou direto no módulo lá Para adiantar, beleza? Vamos pôr no flat aqui Ligar o load Está desligado SLA, vamos pôr menos quatro E é isso aí Sessenta e dois Vamos dar ganho aqui, ó Está no meio aqui Vou decolar esse botão que ele está muito mole Esse daqui vai dar trabalho Tentar deixar ele meio no meio aqui Vamos ver como o sinal vai ficar Depois eu vou colar ele e testar de novo Entendeu? Vamos ver se o sinal vai ficar limpo Ó Está distorcido Beleza? Então a gente tem que tirar o ganho daqui Vamos lá Vou deixar o meu ganho aqui no último E vou abaixar esse aqui Até acertar Pronto, ó A mesa vai trabalhar com o ganho aqui Ok? Então eu vou colar ele Está chegando aqui no clipe, ó Eu vou colar ele E vou testar de novo Certo? Ó, o sinal está limpo Ok? E é isso aí Deixa eu colar ele rapidinho aqui E já volto testando Porque na hora de colar ele pode mexer Entendeu? Aí por isso você tem que testar de novo Qualquer mexidinha dá diferença Fechou? Colou o botão agora Fui bastante cola que ele está muito sensível Volume 62 Vamos ver O sinal está limpo Beleza? A onda não está certinha Porque eu estou trabalhando com pouca potência É, eu falo Está meio Grossa, entendeu? Porque Está ligado o esfalante Então agora a gente vai fazer o seguinte Ó, estamos no ganho aqui do grave E eu vou dar ganho Para ver se ela vai distorcer o sinal Ó, distorceu É que precisa trabalhar com mais ganho Vixe, vai fazer barulho, hein? Tomar um pouco de ganho aqui Que ela distorceu o sinal Está meio difícil de ver, né? Então vamos lá Ó, está limpo Vou dar ganho aqui Ó, bem a pontinha aqui Está distorcendo, está vendo? Vamos tirar o ganho É, vou trabalhar com o ganho no zero mesmo Beleza? É, está distorcendo um pouco Eu vou trabalhar com o ganho no zero Bom, agora Já vamos fazendo tudo já O sinal dela está limpo Beleza? Está tudo adiantado aqui Já limpei Lembrando, tem o processo Você vê o rádio, vê a mesa Vê o processador Depois vai para a potência Aqui é para adiantar Certo? Se você não tiver muita experiência Você faz um de cada vez Então vamos lá Agora vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui Vamos trabalhar com o ganho zero Vamos no crossover E um pouco o corte Vamos começar com o corte 24 Vou usar um corte 48 aqui O filtro E 45 Hz Beleza? Vamos virar aqui Vamos subir até a 180 Depois no smart Eu vejo se eu tenho que tirar Se eu tenho que abaixar Ou aumentar o corte Entendeu? Olha lá eu vejo tudo isso Vamos baixar aqui até a 180 O único ruim do processador 107 é isso Demora demais Então vamos lá 10, 180 Pronto Vou voltar Agora já vou no limiter Olha eu vou começar Com 10 e 160 Depois eu vou mudando Se precisar Pronto A gente só vai baixar aqui Beleza? Então vamos lá Vou baixar o ganho aqui Vou colocar uma música Que eu grave forte Tem gente que fala Que eu uso a música errada Eu não uso a música errada É que na sua região O pessoal não escuta Esse tipo de música E se eu não configurar o som Com essas músicas de racha Quando o cara pô Vai dar merda, né? Então vamos lá Ok, DJ louco Aqui Volume 55 E eu vou com esse ganho No último Beleza? Vamos ligar aqui No último Multímetro Dá um ganho aqui Tá no máximo aqui, ó Volta a música Vamos ver o que vai dar 8.7, certo? Vou dar mais um ganhozinho Aqui pra não trabalhar Até o baixo Vamos voltar a música de novo Zero aqui Vamos ver quanto a gente Vai chegar Com a fonte ligada já, viu? Deu 11, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos baixar aqui Até ele acender Acendeu, ó Vou pôr em 11 aqui, ó Vou voltar a música Vou zerar E tem que dar 11 Ou bem próximo O sinal tá ali, ó Deu 11, ó Então eu vou baixar mais um pouco Vou pôr no 12 Vou voltar a música Zerar Tem que dar 11 Ou próximo, igual eu falei Se der um pouquinho menos Não tem problema Deu um pouquinho menos, ó Então eu vou pôr 11,5 Vou voltar a música Ó, deu quase 11 Vou deixar em 11,5, então Beleza? Agora vamos fazer o seguinte Vamos voltar a música E aumentar a 62 E vamos ver quanto vai passar Passou muito pouco Então já tá filé Então agora vamos aqui, ó Volume 55 Ó, limiter sempre Sempre na prática aqui Lembrando que os outros Não são assim É só o do grave Ó Zero aqui Vou pôr de novo Vou deixar esse ganho No último, volume 55 E vou chegar a 100 volts Vamos tentar chegar a 100 Beleza? Então agora eu só mexo No ganho dela Então eu vou voltar a música E dar ganho aqui, ó É, 150 aí é demais, né? Caralho Será que me deu certo? E eu nem tô com o ganho no último aqui, ó Até vacinei Eu nunca vi o módulo da 150 assim, não Então vamos de novo Ganhando o último Volta a música Zero aqui, né? Que 150 é demais É uma alta voltagem, tá aparecendo? 155 Deixa eu ver se eu não ligar Se sente Deixa eu ver aqui Ah, trocou de música Foi pra repetir Não, essa Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá, então Agora volta 62 Pronto Então o limiter tá funcionando aqui 100% Passou um pouco Mas dá um pico muito forte Beleza? Não tem problema É É isso aí Já tá funcionando Ok, agora Eu vou ver se eu colo esse botão Porque ele tá muito sensível Esse é o mal dos negócios Esse negócio vai ficar Tripidando aí Já viu, né? Então não vai ter jeito não Ó, tô equalizando aqui as potências Só que essa daqui tá com problema De cima no ganho Era pra chegar a 2.11 Só que o aumento ganho ela baixa Aí se puxa ali ela aumenta Se abaixa ela aumenta Se aumenta ela abaixa Então eu vou deixar um pouco abaixo E falar pro dono Porque se eu deixar Tentar chegar perto do 2 Pra um acaso ela aumentar o ganho sozinho Aí a cargada tá feita, né? Então Já tá feito o limiter tudo Já apliquei potência Só tô equalizando os ganhos agora Vou pra parte de voz aqui E depois nós já alinhar ela Aqui rapaziada Tô vendo se tá em fase as cornetas Tá vendo? Pode descer Pode descer É, pode ir na última Tá certo, calma aí Apagar aqui Tá tudo em fase Nenhuma tá em 180 Agora vai pro Twitter Calma aí Pode mudar Ó, aqui já Já tá invertido Vai pro próximo Vai pro próximo Não, acho que é o vento As linhas tão aqui embaixo todas, né? Volta pro segundo que você mediu Do lado de lá O segundo que você mediu Muda Não, pro outro lado Você tá do mesmo lado? Pro lado de lá mesmo Os dois de lá Aham Esse aqui parece que tá invertido Mas pode ser o vento, tá vendo? Acho que tá certo Todo mundo tá aqui embaixo Nenhum tá aqui pro meio Então é isso Se não for Depois eu vou conferir certinho Agora eu vou pra parte do alinhamento Sim Primeiro confere se a fase Se não tem nada invertido Entendeu? E depois você Começa a próxima etapa O principal de condição é grande assim Aí rapaziada Olha como ficou a resposta Ganho entre grave e médio Médio e corneta Twitter e corneta Eu dei um ganho depois a mais Na corneta e no Twitter agora Achei que ficou meio baixo Mas já era Se gostou do vídeo Deixa o joinha Se inscreve no canal E até a próxima né Parece que ficou bom Bota o fone aí pra ouvir tocando E disse que eu tô com saudade E disse que eu tô com saudade E de eu tô mentindo Oh Eu te odeio, vira, eu te adoro Roupa o teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro Me pego Aí eu pego Aí eu choro O meu orgulho vai se pega o pé Opa Aí você arruma o seu cabelo Me disse a dia Eu tô com a coisa Todos os que não tem gostos de beijo Aí lembrou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Perfeito que você tanto espera Que eu quero Dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Na cara Pra ter uma hora de cama soar Cê gosta é da conquista Cê vem aqui me acostuma erradeira Fala, não vou Pra esse erro Agora como eu Não me responsabilizo Se o seu contato acertar Não deixar meu coração se iludir Recurso É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Segura cá Se eu te ligar de madrugada Não deixar meu... É, escolhe a vibe Se quer ir Vida de MC Dentro da sua fé Já faz um jeito E ando perdido Vai ser várias Elas vindo atrás É vacidreira Mas a bagunceira Só quer meu rachixe É a linda bela Donzela Escola Eu sou mal Grande power Papai quer te pegar Papai quer te pegar Papai quer te pegar Inscreva-se no canal